Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que se sai jogando Midnight Club 2 aí no emulador de Playstation 2. A configuração completa do computador tá na descrição do vídeo. Fala galera, beleza? 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 Fala... Fala galera, beleza? Fala... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí